Fala galera, Ricardo Vlogs trazendo mais um vídeo pra vocês galera E no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui o segundo vídeo de Clash Royale no canal Então aqui, vamos começar aqui a olhar meu clã aqui que eu vou mostrar meu clã pra vocês Eu fiz esse clã aqui a pouco tempo né, que eu tô jogando a pouco tempo Mas aqui até agora só tem o meu amigo que é o Ronald Play Aqui ó, Ronald Play, ele aqui Tem 1.757 troféus Ele tá nessa arena aqui ó, arena qual? Arena 6 E ele tá aí ó, máximo de vitórias 3 Aí tá o personagem dele Aqui é o meu galera, 1.273 troféus Tô na arena 4 da arena do parquinho da P.E.K.K.A. né Então galera, tá aí ó Aí tá o meu personagem aí Aqui ó, meu clã é esse aqui Descrição, só Osikas O emblema é esse aí ó Osikas ali E aí tá aí né, esse aí é meu clã Então, esse aqui ó Eu queria ter tanto esse aqui ó, dragão infernal Ah, esse aqui deve ser forte Esse aqui também deve ser muito bom e tal Então galera, aqui então a gente tá no Clash Royale E aí, vamos fazer uma partidinha aqui rapidinho Aqui, buscando o adversário Vamos tentar ganhar aí né galera Botar esses Guedes aqui E vamos tentar ganhar aí Vou esperar ele botar né A regra aqui do nosso jogo É sempre esperar o adversário botar a primeira carta Vamos botar aqui Botar esses ali Vamos botar Vamos já jogar um Vamos jogar um Como é que é o nome desse Jogamos ali um Negocinho ali Rapidão Puts Agora ferrou Botar esse aqui em meus áreas Sei que eu vou morrer Mas Puts Já perdeu uma torre já galera Perdeu uma torre já galera Vai lá servo Mata servos Pois esses servos aqui são muito ruim Puts Vou ter que botar o bebê dragão aqui Pra tentar aí Tentar parar essa bruxa né Ele botou a peca Puts Tá vindo já uma valquíria ali Ele botou uma valquíria Esse cara é esperto hein Vamos botar essa valquíria Pra aqui Ah o meu cara é O cara é bom Ixi Lagou minha internet Tá lagando Ixi Tá lagando minha net Hein galera Tá lagando minha net Mas nada Mas não importa Vamos tentar ganhar Essa Essa vitória aqui Tentar ganhar alguma coisa Tentar pelo menos Tirar uma Torre dele né Mas eu acho que não vai ser Não vai ser possível Tirar uma torre dele Porque minha internet tá Tá horrível Ixi Tá horrível Minha internet Vamos internet Colabora Com o papai aqui Colabora internet Eu amo Ixi E agora Agora E agora ferrou Vamos jogando Vamos jogando assim Mesmo assim Ixi E aí galera A internet tá Tá que tá Eu já volto Galera Aí ó galera Voltou aí Só que agora Tá indo bem rápido Por causa do bug Né galera Mas vamos deixar assim Que ele já vai ganhar Ganharam Ganharam É Como você pode ter visto A internet lagou Mas eu vou dar um corte Até a internet voltar ao normal Aí nem precisa Eu acho que a internet Já voltou um pouco Já Perdi 24 troféias Hein galera Vê se pode Tudo por causa da internet Essa internet minha Tá uma Tá um lixo Né galera Mas então aí Eu tô com 1249 troféus ainda Se eu lutar Eu sei que vai dar Vai dar ruim Então Eu vou ver minhas cartas Aqui com vocês Esse aqui é meu deck Que eu uso Ó Valkyria Esse aqui é o foguete Servos Bebê dragão Horda de servos Gigante Balão E o Exército de esqueletos Aí aqui tem os cartas As cartas normais Aqui Esse aqui é bom Bárbaros Esse aqui é novo Eu nunca usei Tesla E esse aqui Eu também nunca usei Relâmpago Esse aqui também não E eu quero Eu quero esse aqui Ó Eu quero a bruxa E o príncipe Que o príncipe eu não tenho ainda Mas esses aqui São os mais caros Daí né galera Mas estamos ficando com o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Já deixa aquele like Não se esqueça De se inscrever no canal E até a próxima Valeu Falou E fui E aí E aí Vamos lá.